você gosta de vulcano é um dos melhores graves para mim todo mundo sabe que eu gosto mais de vulcano nesse vídeo nosso amigo Luan vai mostrar para vocês uma gravação que ele fez de uma caixa tribo tocando né nosso amigo Juan que tem um canal aí vão se inscreva vou deixar aqui no link da descrição nos comentários para você escrever um dos melhores canais aí cara super humilde o cara tem humildade demais eu gosto demais do nosso amigo o aí um canal top link aqui na descrição segue lá o homem então vamos lá para o conteúdo que ele fez gravou a caixa tribo aí no canal dele tem um racha com essa caixa viu gente segue lá só peça você também que ainda não é escrito aqui no canal se inscreva e comenta alguma coisa aí se você gosta de vulcano ou não se usa era se usa qualquer auto falante rádio power comenta aí vai trazer mais isso então chega de enrolação já pedi para você escrever você já escreveu ou não não tem uma coisa conteúdo pop parabéns nosso amigo Juan tamo junto cara mais engraçado e aí galera do canal do ralão beleza tô aqui mais uma vez roando a caixa de rio do rua na área hoje eu vou mostrar a caixa de rio do galego beleza a caixa de rio do racha que é do nosso do nosso montador de som que é equipe cinema emite e é uma honra tá mais uma vez aqui no canal do ralão beleza família já se inscreve deixa o seu canto deixa o seu like aí no canal do ralão é e você vai ver que é pressão viu a caixa de rio do racha pressão duas baterias de 150 aí tá tudo aí no vídeo aí assistir o vídeo até o final e para quem não viu no meu canal aí ó coloquei os pisca aqui ó trazer da carrocinha tem vídeo da instalação da instalação dela da carrocinha é hoje eu tocando queimou reparo do do tweet né mas assim mesmo né tô com projeto vai chegar 3 corneta para mim vai ser 4 corneta agora no som vou fazer outra correnteira é que não conhece o meu canal passa lá no meu canal é caixa de rio do Juan só pesquisar no youtube aí que aparece no canal tô quase batendo mil inscritos no canal e se inscreve no canal é e deixa lá sua opinião para poder fazer eu obter quatro corneta e tô pensando de desistir e botar ti é a caixa de rio do racha também eu tô pensando em rachar aí com as paredinhas aí da cor de paredinha aí isso daqui dá uma cadeia e é isso aí família é vamos para o vídeo já falei demais vamos para o vídeo que o vídeo tá insano caixa de rio do racha lá tamo junto e mais uma vez obrigado ralhã e que Deus abençoe a todos vocês aí do canal tamo junto e é nóis de coração viu e aí e aí Se inscreva. 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 Se inscreva.